Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber de novos vídeos. Quem é a misteriosa mulher no carro de Alil Ibrahim Sayan? Alil está atraindo Scylla. Sabemos que Alil Ibrahim Sayan, como muitos artistas, não é uma pessoa da mídia. Ele não gosta muito de aparecer na frente da câmera, excete por seu trabalho. Ele vive sua vida privada despertenciosa e despertenciosa. No entanto, mesmo que ele não queira ser visto na câmera, os repórteres dos tabloides o ceguem porque ele é famoso. Alil Ibrahim Sayan jantou em um restaurante ontem à noite. Havia também uma mulher com Alil. Alil Ibrahim saiu do restaurante depois de comer e entrou no carro com a mulher com quem estava jantando. Os repórteres que estavam filmando naquele momento perguntaram a Alil Ibrahim quem era a mulher no carro. Alil Ibrahim respondeu a essa pergunta da seguinte forma. A pessoa ao meu lado é um produtor que entrevistei sobre um projeto de filme. Você sabe que houve um projeto de filme recentemente e vamos começar a filmar. No entanto, nosso projeto cinematográfico não ficará apenas com este filme. Eu disse que quero atuar em um filme histórico. Estamos trabalhando em um projeto relacionado a isso. Se as condições estiverem certas, vou estrelar um filme histórico com o nosso produtor. Caros seguidores, agora todos conhecemos Alil Ibrahim Sayan. Ela está em um relacionamento e essa pessoa é a SLA Terculu, que todos conhecemos. Embora ele há AME, ele não está em um relacionamento com outra pessoa. Como essa SLA Terculu também é uma pessoa famosa, ela pode conhecer um homem nesses jantares. Essas entrevistas não devem ser associadas a situações como trapaças. Confiemos em Alil e SLA. Espero que ele realize seu desejo e veja Alil em lugares melhores. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.